Olá senhoras e senhores, aqui é o Cypress, hoje tá mais frio por isso a gente tá aqui mais agasalhado e sejam bem-vindos ao Confissionário Blader, o quadro onde você é inscrito, manda seu desenho, manda sua teoria, manda seu OC do Gacha Studio, você manda sua teoria maluca de Beyblade Burst de todas as temporadas e a gente fala aqui pra vocês junto com o nosso comentário. Esse programa é um oferecimento dos membros aqui do canal, vou falar o nome de todos eles, Aprendendo com o Espírito, Davi Leiber, Davi Borges Oliveira, Eric Blediuj, Vinícius Rezende, Roronoa Zoro, Sans Ganassu, Ryan Lucas, Patrícia Isabel, Ninja Gelit, Matheus XW, Arthur Breno, Vinícius Sasaki, Deus da Luz, Delta Khan, Itaúma Ferreira, MV Galaxy, nossa gente, esses são os nossos membros e agora vamos ver o que foi que vocês mandaram aqui pra gente, então vamos lá. Primeiro é do PC Beyblade Cyprus, eu acho que depois de Sparking provavelmente o Saga Burst vai acabar, você concorda? Não, eu não concordo PC, porque olha, eu tô vendo que a gente tá tendo uma movimentação de Sparking que tá sendo muito mais forte do que GT, tá se falando muito mais de Sparking do que tava se falando em GT, os views em todos os canais, quando o Edwin Bey Sparking tá tudo muito maior, então acho que agora a Takara não vai querer abandonar esse dinheiro que ela tá ganhando tanto. Se a gente já tá vendo aqui tanta gente conseguindo falar de Blade vs Sparking, imagina do lado dela que vem de um peão, eu acho que eles vão ainda continuar mantendo essa mesma fórmula, vai manter Valt, vai manter Free e tudo mais, eles vão continuar mantendo esses mesmos Blade, eles vão colocar ali mais um outro Beyclube novo, vão ali evoluir o Bey de alguém, trazer um protagonista novo, mas ainda vai continuar tendo Valt, Free, Shului e todo o resto, eu acho que esse pessoal não vai ir embora tão cedo. Salve pro PCB Blade, vamos pro próximo, nós temos aqui o Higashi com o Sami S, sabe qual é a ponta mais burra de todas? A ponta Jag, ah, essa é uma piada que a gente faz aqui o tempo todo, e aliás, qualquer pronúncia é correta, a gente tem Jag, a gente tem Jag, e a gente tem o parente dele, que é o Jag, de que a ponta Hyper Speed, esse aí deve ser como se fosse o jumento e o burro, praticamente o mesmo animal, mas tem suas diferenças, então eles não são exatamente o mesmo cara. Salve aí pro Higashi com o Sami, vamos pro próximo, nós temos aqui o BNAnimes 2.0, meu Bey foi eclodido, quando ele é deseclodido, no caso montado, ele ressuscita? Olha, eu diria que a gente cura um Bey, quando a gente termina a batalha, pega as peças, junta tudo outra vez, a gente tá recuperando o dão de HP, mesmo quando ele não tem esse declodido, voltar pra trava inicial, que aliás é importante você fazer sempre antes de todas as batalhas, depois que você vai lá, começa um round outra vez, porque senão o prédio nos entinhos, você tem que fazer isso sempre com o seu Bey. Então eu acredito que você tá mais curando o seu HP, trazendo ele de volta, do que você tá ressuscitando ele. Se você acha que o Bey morreu e aí depois que você monta ele tá de volta, então pode ser isso também. A gente tem até o Revive Phoenix, que afinal ele revive, tem a armadura dele em suas duas travas, aí é do gosto do preguês. Um salve pro BNAnimes 2.0, e agora a gente vai com o Leonardo de BS. Saipers, você já pensou que não faz muito sentido que ele veio de Burst pra BN e de Burst Evolution, passou mais ou menos duas semanas, e de Burst pro Evolution, os Xander foram pro ranking mundial? Nesse tempo, esse tipo aqui tiveram que fazer muitos torneios e muitas batalhas pra chegar lá nos 5 gigantes. Realmente, eu não lembro agora quanto que é o tamanho do time skip que a gente tem da temporada 1 pra temporada 2. E tem uma mudança de tempo muito absurda, muitos Blazers sobem de rank. Pra mim, eu entendi que assim que o Valt perdeu naquela batalha aqui contra o Lui, foi até humilhante, ele perde na frente de todo mundo, não consegue mingar o Shu. O Lui não gosta da vitória que ele teve por causa que a arena acabou quebrando por causa do impacto. Ali, muita coisa mudou de uma hora pra outra. Gente subindo de equipe e tudo mais, então, Leonardo, eu concordo com vocês. Aconteceu muita coisa em pouquíssimo tempo, pra quando a gente começar a segunda temporada, já tem gente evoluindo, novas ligas, montou um monte de coisa. Equipe que na primeira temporada você nunca ouviu falar. O BC Sol, uma instituição forte, então por que a gente nunca ouviu falar dela logo na primeira temporada? Tinha que pelo menos dizer, ó, tem tipo a seleção nacional de Beyblade. Precisava falar na primeira temporada, todo mundo meio que surgiu muito do nada. Você tá certo, Leonardo, salve pra você. Nós temos o próximo aqui do Ítalo Vinícius, no personagem Blade, assim, Cyprus. E percebeu que o Valtryek segue um ritmo nas pontas? Valtryek, plástico. Víctor Valtryek, borracha. Genesis, plástico. Strike Valtryek, mais borracha do que plástico, eu diria molas. Mwonder, plástico. Turbo, borracha. Sword, plástico. Brave, borracha. Você acha que isso é proposital pra mostrar que o Valtryek é indeciso? Eu acho que é a Takara querendo pegar o nosso dinheiro outra vez. Porque a gente tem que a mudança um vez despertável, aí depois não desperta mais. Quando vem o que desperta de novo, todo mundo fica esperando. Afinal, você viu o que aconteceu com o Evolution Dash? Pois bem, os caras ficam fazendo isso. Pra ficar indo e voltando, indo e voltando. Os caras são espertos, eles pegam o nosso dinheiro. E sabe o que é pior? Eles conseguem. Um salve, Ítalo. Vamos aqui pra próxima confissão. Aqui é do Francine, da Francine Damasceno. Cyprus, você percebeu que não existe nenhum Bey que gira pra esquerda com borracha pra ataque? Olha, eu diria que isso aqui é mais o caso do Lord Spriggan. Porque ele tem a borracha, não importa a direção que ele gira. Então ele pode utilizar pra roubar giro, sim. Mas ele também pode utilizar pra atacar também. Quando ele tá, por exemplo, enfrentando um outro Bey que gira pra esquerda. Então eu acho que esse não é o caso. A gente tem o Lord Spriggan com a borracha dele. Tá em tudo quanto é tipo de momento quando você batalha com ele. O Lord Spriggan entra aqui na sua configuração. Borracha pra ataque girando pra esquerda. Salve aí, Francine. Vamos pra próxima. Primos da GTA disse Agora que eu pensei, o primeiro GT3 era meio que uma farsa. Pois se você parar pra pensar, o Pot e o Blind nunca conseguiram um burst na linha. Pode checar. E o Gramman e o Delta conseguiram muito mais. O Logan conseguiu, o Joe conseguiu, o Gwyn conseguiu. E que deveriam ser novatos. Por que ninguém reconhece eles quando aparecem realmente até que eles conseguem? Realmente. Agora esse GT3 acha que quem levava eles nas costas era o Delta. Porque o Delta vinha geral, vinha com o Bullet. Depois evoluindo aí mais veio ter o poder do Master Diabolos. Quando chega ali na segunda metade do anime, quando a Hell vai aparecendo. Eles ficam tão poderosos e assustadores que o GT3 fica praticamente de lado. Então eu concordo com você que o Pot e o Blind não estão sendo muita coisa. A gente tem até o poder de cura que o Pot consegue fazer, recuperar o dele. Mas a gente também tem ali o Blind conseguindo ali das pinturas. Como o Blader, talvez não. Mas as habilidades fora do Beyblade fazendo as pinturas e também as habilidades mágicas do Pot colocaram eles ali. Mas Blader mesmo é o Delta. Salve aí pra você, primos. Agora a gente tem do Alpha Angel. Confessionário, a gente tem aqui o Lane sendo um dos maiores vilões. O Beyblade foi modificado pro Blader, não precisa teinar. Isso explica ali ter derrotado o Free mesmo sendo um Blader iniciante. Pode ser isso também. Ou simplesmente a energia maligna dele. Até agora a gente não teve assim. A gente teve a ressonância. O Fih foi um perigo terrível. Mas a gente não viu tanta energia maligna vindo assim do Arthur. A gente teve até o do Arthur, mas não agredia ninguém. A gente teve mais a ressonância. O Fih foi um vilão terrível, quebrando Bey de todo mundo. A gente nem teve tantos Bs quebrados na temporada GT. Então eu acredito que o Lane, ele vai ser bom assim. Ele vai ser um Blader poderoso, mas por causa de energia maligna. E eu acho que a gente vai ver mais Bs quebrando. A gente vai ter Spark quebrando o chassi. Vai ter quebrando o ringue. A gente tem que tomar cuidado com esse cara. E ele aparecendo no anime, vamos ver qual que é a dele. Porque a gente sabe que o B dele tem um protótipo ali de nome assim, Uranus. E a parte do L, porque tem que bater com o Lane, né? Tá vindo ainda por aí. A gente sabe uma palavra, uma pista, é Uranus. Salve pro Alpha. E agora a gente vai mostrar aqui os desenhos do pessoal. E o que a gente viu nesses desenhos, é que parece que os próprios Bladers mandaram os desenhos. O Valt mandou o Merede Frapnel. O Shu mandou a si mesmo. O Fri mandou a si mesmo. O Delta com o Iger mandou a fusão deles aqui. Essa protagonista da série de Gacha Life. Gacha Estúdio. Veio de bichos com avatares animais. Os irmãos Asahi mandaram o avatar do Ares. E quem ficou aqui diferenciado, foi a Maura Sa 4x4. Que mandou aqui o desenho do Arthur. Que mostrou o personagem dele original, que é o Sty. Todos eles estão aqui de parabéns. Mostraram aqui desenhos de todo tipo de temporada. As temporadas que eles mesmos criaram. Os personagens que já estão passando agora. Todos vocês de parabéns. Muito obrigado por todos os desenhos que vocês mandam. E é isso aí pessoal. Esse foi o Mais Profissionais do Blader. Muito obrigado a todo mundo que participou. A gente recebe diversas entradas, diversos desenhos. Não dá pra colocar todo mundo aqui. Mas quando o próximo vier, é só você ficar de olho na nossa guia comunidade. Que a gente vai abrir o post, vai mandar o Twitter. E aí lá vocês mandam suas teorias e tudo mais, viu? Então vejo vocês nos próximos vídeos, viu pessoal? Até a próxima.